Está em busca de um sofá confortável para sua casa, mas não tem muito espaço disponível, então você precisa conhecer esse modelo com 1,70m de largura. Seus braços slim com 10cm de espessura permitem com que o espaço disponível para uso seja maior. E aqui em seu assento nós encontramos as percintas elásticas, as molas bonel e a espuma D28, uma das espumas mais confortáveis do mercado. Seus pés em madeira e seu revestimento em tecido veludo dão todo um toque de charme ao modelo. E o seu encosto é composto por duas almofadas soltas com preenchimento em espuma soft. Está esperando o que? Para garantir esse modelo incrível em sua casa. Ele já está disponível a vender em nossa loja e também em outras cores. Acesse nosso site e faça já sua reserva.